Você escutou? Filha, você vai cair. Cuidado. Deita aí, deita. Relaxa. Vai relaxar. Isso. Eita, vida boa. Tô relaxada. Isso na perninha dela foi picada de pernilonga. E essas madeiras aí são da cama que ficava lá no quarto da Lays. Ai, que gostoso. Ela fica de olho pensando que é o pai dela. Vai, joga. O bebê saiu da piscina. O papai tá limpando os carros. Esse já tá limpinho. Agora tá limpando esse. Né, bebê? E nós estamos como? Estamos aqui. Estamos... Olha na barriga! Olha na barriga! Olha na barriga! Olha! Gosto muito de você, leãozinho. Meu braço tá vermelho porque eu tava apoiada aqui, porque eu tava tirando uma foto. A espinha vocês ignoram. Olha, eu não sei o que eu fiz, mas ó... Tá um brilho. Não sei se no vídeo dá pra ver. Ah, agora acho que dá. E tá com volume... A franja não tá muito boa não, mas o cabelo em si, olha. Oi, amigos! Oi, família! Tudo bem com vocês? Eu não dei introdução no vídeo, né, gente? Eu dou agora, então. Estamos saindo pra jantar. Laysa já tá pronta, ó. Tá fazendo um descanso ali, porque ela ficou bem cansada de brincar lá fora. Luiz também já tomou banho, já tá pronto. Nós estamos esperando o Ítalo, que tá acabando de sair do banho. Eu tô com aquele vestidinho que eu já mostrei pra... Ó, aqui não dá pra ver não, né? De que eu ganhei ele de uma loja da China. Ai, gente, não dá pra ver, né? Olha, que lindo. Ah, menino. Pelo menos no fim de semana tem que dar um trato, né? Olha, que lindo que tá meu cabelo! Eu não fiz nada, gente. Ah, também não lavei. Será que é sujeiro? Pode ser, né? Pode ser. Gente, a comerá tanto que eu já comecei a comer. Mas eu já filmei esse restaurante pra vocês. Você vai escolhendo ali, ó. Não, exatamente esse, mas é dessa rede. Escolhe ali ou você pega isso que vai passando aí na espera. Esse aqui é camarão empanado. Juliana, você tomou uma cerveja? Olha, você tem que... Oi! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O Ítalo tá lá fora lavando o carro Ontem ele limpou por dentro Agora hoje ele tá lavando por fora E nós precisamos fazer algumas coisas Porque meu sogro já tá pra chegar Pra quem tava perguntando Ele vai vir em agosto Agora comecinho de agosto Então a gente tem que terminar De arrumar as últimas coisas Que faltam né Por isso que nós não fomos Aí eles levaram o Luiz Henrique Então o Luiz Henrique vai passar o dia na praia E nós vamos resolver Algumas outras coisinhas que faltam Enquanto o Ítalo tá lavando lá o carro Eu tô aqui Relaxando um pouquinho E brincando com a Lays Vamos sair de vestidos Mamãe de vestido longo E a Laysinha de vestido rosa E o papai De vestido roxo O Ítalo parou no combine Pra comprar alguma coisinha Pra gente lanchar Já que ela dormiu né E depois a gente come Alguma outra coisa É Daniel mesmo que tá tocando aí de fundo Nostalgia pura né Ai eu tô com sono gente Pedi um café também Pra ver se Mudamos os planos Laysinha acordou E nós viemos direto no restaurante Hoje a gente vai comer no gasto Eu já mostrei pra vocês Tem vídeo já desse restaurante aqui Eu peguei hambúrguer Ele é recheado com queijo O da Laysa tem hambúrguer Linguiça, arroz Mamei É mamei que fala? E milho De latininha De sobremesa E furicaque ainda E o do Ítalo Olha que prato lindo É hambúrguer, frango Batata, milho E o molinho Tá lindo seu prato E muito cheiroso Tá gostoso aí Laysa? Vamos ver o que ela vai comer Isso daí Estamos numa loja de carro Levando um chá de cadeira Que a gente já tá aqui Sei lá Umas duas A gente já tá aqui umas duas horas, né? Por aí Estamos só namorando Quem? Nós só estamos namorando Estamos vendo o preço dos carros Enchendo o saco do vendedor Faz parte, né? Se não fizer barato Eu não compro Tem que chorar Não é porque tá no Japão Que não tem que ser assim não, né? Tem que chorar mesmo Aqui atrás de mim Tem um lugar Para as crianças ficar brincando Eles ficam servindo suco Para ver se tinha calma Tem até sorvete ali, ó Nem fiz nada de legal Para filmar para vocês hoje, né gente? Nós chegamos agora lá de Fukuyama Da cidade vizinha aqui Ficamos mó tempão lá Vendo preço de carro Só vemos preço, tá gente? Não compramos nada, não Só estamos namorando, só E demorou mó tempão Eles demoram muito Porque é que eles Para fazer uma tabela de preço assim Eu não sei se no Brasil é assim Porque eu nunca comprei carro no Brasil, né? Mas primeiro eles veem tudo Que você quer por no carro O que você quer O que você não quer Tudo que você vai escolher Para depois ver o preço Que vai ser o carro Depois ver como que vai ser A forma de pagamento Então demora mó tempão Aí perdemos praticamente o domingo lá Fazendo isso Agora eu estou vindo aqui no mercado Para comprar leite para a Liza Porque não tem Falta uma gola E provavelmente ela vai mamar E vai dormir um pouquinho E nós vamos ficar assistindo alguma coisa Porque não tem mais nada para fazer Até porque já está tarde, né? Já são seis e meia Então provavelmente hoje a gente não faz mais nada Eu estou de vestidão Acho que eu já mostrei para vocês Ai, é tão gostoso nesse calor Tão fresquinho Acho que vou comprar um sorvete também O Itaú tem um sorvete Vou ver se eu acho um sorvetinho Já logo na entrada do shopping, gente, ó Não pode filmar Pois é Hoje é segunda-feira, né? E aqui no Japão É o dia que eu estou gravando o vídeo, tá, gente? É feriado, né? E nós, mães Não sei que bicho que a gente tem na cabeça De ficar inventando moda, sabe? E foi isso que eu fiz agora Quis inventar moda E agora eu estou me lascando Olha minha mão Não sei se dá para ver pelo vídeo Eu estou tentando Encher a piscina sozinha Ó Dentro de casa Não sei como que eu vou tirar ela depois, né? Outro problema Porque eu pensei Se para encher aqui no Mookie Lá no sol, no suor Dá não Então vamos tentar aqui no ar-condicionado mesmo Mas estou com essa bombinha manual aí Já estou quase uma hora aqui Tentando encher a piscina Vai ser mãe Vai Quer ter filho? Fica inventando moda Aqui, ó Agora é aqui E é isso aí, minha gente Daqui umas três horas eu volto Tá? Tá filmando, né? Eu estou Gente, vocês não sabem O negócio escapou aqui Tudo que eu tinha enchido Murchou Luiz não viu Aí o tempo que eu fui lá fora Lavar a calçada para pôr ela Murchou Ai, então Calculo mais três horas aí A outra já está preparada ali A outra já está preparada ali A outra já está preparada ali O Ítalo chegou e terminou de encher Nós estávamos enchendo errado Eu sei que não consegui Ele só tirou um pequeno Sá Da nossa cara, né? Então Só um pequeno A Luiz chamou os amiguinhos dele Que está enchendo a da laja agora Nós colocamos a laja ali Mas ela ficou comendo Então Ela vai ficar Na cima dela Eu quero acostumar Se você mora aqui no Japão Eu comprei isso daqui Que é cloro Para ver se adora um pouquinho mais A água na piscina aí Não precisa Olha a Lays Olha a Cris Não precisa jogar toda a água fora, né? Esse daqui Dá pra É de pastilha E uma pastilha Cai não Dá pra De 400 a 600 litros Essa piscina aí É 1400, né? Aí nós vamos colocar Dois pastilhinhos E colocar essa lana azul em cima aí Luiz Pega as arminhas aqui Que não é sua Vai pôr uma das lágrimas? Não Não Ai a gente colocou duas E vai cobrir com essa lona aqui Pra Não cair bichinho, né? Só pra ver se dura um pouquinho mais Acho que ele tá me esperando Tá? É isso? Faz tempo Gente, que vlog confuso e bagunçado Vim editar agora Percebi que eu não gravei Não finalizei o vídeo Mas não tem problema não Esse vlog que vocês estão assistindo Eu gravei no nosso fim de semana Gravei um pouco no sábado Que foi quando saímos pra jantar sushi Domingo que a gente passou o dia lá Tomando chá de cadeira Vendo o preço de carro E um pouquinho da segunda-feira Que foi feriado aqui no Japão Que foi quando nós Enchemos a piscina Do Luiz Tá bom? Só pra situar um pouco vocês E vocês vão ficar perdidos no tempo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um fim de semana nosso Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Deixa seu like Pra nos ajudar A divulgar o vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus E até sexta-feira Tchau Tchau